Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novot. Oi, Novot! Oi, pessoal! Tudo bem? E hoje estamos aqui com pets diferentes. Ao invés daqueles pets clássicos do Roblox, vamos criar mísseis! Eita, já começa aqui com três mísseis vermelhos. E tu, Novot? Com três mísseis azuis! E o nosso objetivo é tentar explodir tudo do mapa. No caso, né? Esses três pets mísseis aqui, eu clicando em qualquer objeto, eles vão tentar explodir. No caso, esse baú aqui, Novot, ó! Ataque! Ihuuu! Olha isso! O ataque e eles vão destruindo. Aí depois que destroem tudo, eu pego moedas e ganho experiência, gema e tudo mais. Testa aí! Vou destruir esse presente aqui! Olá! Eita, olha os pets do Novot. Quem será que tem o pet mais forte, o Novot ou eu? Eu nem sei. Ou será que são iguais? Eu acho que são iguais, porque a gente pode escolher entre três opções, né, velhote? É, aí eu escolhi esse aqui. Ó, será que eles conseguem destruir um trator? Lá vai! Vai lá! Pets! Ativar! Ihuuu! Olha isso! Novot, eles são muito fortes! Olha, eu peguei aqui mais gemas. Pra que elas servem? Eu não sei. Só sei que eu já tô com 1.218 moedas e eu tenho uma recompensa aqui. Tem um baú. Vou abrir. O que será que eu vou ganhar? Não sei. Esse baúzinho aqui que eu ganhei? Ganhou dinheiro? Novot, eu ganhei 19 mil moedas! Eu não acredito! Na verdade, foi 18.500 e juntou com o que eu já tinha. E aí, Novot, tem uns ovos de pets aqui que dá pra te comprar e vai sair outro míssel diferente. Olha aqui. Tem de mil, de quatro mil, de nove mil e de quinze mil. Como eu já tenho 19 mil, eu vou comprar esse ovo de pet de 15 mil. Será que eu vou tirar um míssel raro? Espero que sim. Eu vou comprar um de mil, o velhote, porque eu só tenho 1.800. Eita! Tirei uma aqui amarela! É bom? Novot, eu não sei. Só sei que deve ser muito forte. Ainda tem um rosto aqui. Agora eu tenho quatro pets de mísseis. Eles vão destruir tudo em um segundo. Quer ver que agora tá muito forte. Eu vou tentar explodir esse celeiro. Será que dá certo? Parece uma abelha. Abelha? Ah, é mesmo? Então vai lá. Míssel abelha! Ihuuu! Olha lá. Os quatro se juntando pra tentar explodir um celeiro. Será que vai dar certo? Aê! Consegui! Evelhote, eu tirei o igual. Olha aqui, agora eu tenho quatro mísseis azuis. Então, Novot. Sabe o que tu faz? Aqui em cima tem uma contagem. Quando acabar, tu ganha moedas. Falta quanto tempo pra ti? Um minuto e vinte. Ah, então depois tu vai ganhar dezoito mil moedas e pode comprar um melhor. Deixa eu ver agora. Vou tentar explodir essa caixa d'água. Será que eles conseguem? Vai! Ihuuu! Vou destruir tudo aqui, ó. Esse trator, esse presente. Vai lá! Mísseis! Explosivos! Ihuuu! Pets explosivos, na verdade, isso aqui, né? Destruir. Ok. Ah, outra coisa, Novot. Tem um baú aqui gigante no começo que tu pode pegar recompensa. Vem! Cadê o baú? Aqui, ó, no começo, onde tem os ovos de pet. Pega aqui, ó. Eita, eu já tô com dezenove mil de novo. E tu vai, tenta pegar. Vou ganhar aqui. E eu tô com nove mil agora. Então dá pra te comprar um pet melhor aqui, ó. Tem um de nove mil, ó. Tá vendo? Aê! Eu vou pegar esse aqui de quinze mil de novo. Será que eu vou tirar um melhor ou mesmo? Tantararã! Olha lá! De novo, igualzinho! Eu tirei um amarelo com preto, mas eu acho que é diferente do teu. Deixa eu ver. É diferente, ó. O teu é épico, Novot. Haha! O meu é comum. Então eu tenho dois amarelos e três vermelhos. É o máximo que a gente pode equipar de pets explosivos. Então, vamos lá, Novot. Lembrando que se tu juntar quinze mil moedas, tu pode passar pro próximo mapa. Aqui, ó. Sabe o que eu vou fazer? Quando eu pegar aqui essa recompensa, eu acho que eu já vou pro próximo mapa também. Eu acho que sim. Eita, meus pets estão tão poderosos que ele destruiu em apenas um segundo, ó. Essa caixa d'água. Rapidinho, ó. Destruindo a caixa d'água. Eita, caixa d'água resistente, hein? É o que é mais difícil de destruir aqui, velho. Tinha o celeiro, é? Eu não sei. Tô indo dentro do celeiro e a caixa d'água. Deixa eu ver. Não, acho que é a caixa d'água mesmo. Olha isso. Juntando. Já tô com quinze mil. Tchau, Novot. E vou pro próximo mapa, que é uma cidade. Eu tenho vinte mil, também vou. Eita, agora que a gente vai ter que explodir carros. Tem um tanque também. Nossa, o tanque tá andando. Deixa eu ver se eles conseguem destruir um carro. Tcharam! São muito poderosos. Esse também, ó. Olha, os mísseis. Destruíram o carro, ok. Tão poderosos. Agora esse carro verde. Lá vai. Bora lá, mísseis. Treinando pra vocês ficarem super fortes e poderosos, como pets explosivos. Consegui. Eu já tenho dezoito mil. Eu vou comprar mais um pet. Tá. Eu já tenho... Eu tenho oito mil ainda. Eita, esse tanque aqui, será que ele acerta na gente, Novot? Será? Eu vou tentar batalhar com ele. Vai! Eita! Novot, se tu for batalhar com ele, ele fica te acertando coisa. Será que ele é um chefão? Eu acho que é. Ele tem nove mil de vida. Ô, mísseis. Vocês são fracos ainda pra derrotarem um tanque. Saiu daí. Como é que faz pra tirar ele? Espera aí que eu vou te ajudar. Saiu daí dessa batalha. Vocês vão ter que destruir carros. Os carros são mais fracos. Venham pra cá. Nossa, ele tá me acertando agora. Ele não para de me acertar, Novot. Oi, daí, velhote. Pra te ajudar, eu vou destruir esse tanque agora. Só porque eu entrei numa batalha, eu pedi pros meus mísseis destruírem o tanque e ele ficou com raiva e me acertou. Fui destruído. Olha ele ali. Nossa, ele é muito forte mesmo. Será que agora ele vai perseguir a gente ou não? Eu acho que é só tu desviar, velhote. Vai ficar indo de um lado pro outro. Pra cá. Não, não. Cuidado, porque ele vai ficar te acertando toda hora. Daqui a sete segundos eu vou ganhar uma recompensa. Oba! Será que mais moedas? Deixa eu ver o que vai ser. O que eu vou ganhar? Pode abrir. Pronto. Cadê minha recompensa? Nossa, ganhei 30 mil moedas! Eita, tu vai comprar mais pets agora? Vou! Ou tu vai pro próximo mapa? Ah não, é 65 mil ainda. Eu vou comprar mais pets. E, Novote, quando tu libera um outro mapa, aí novos ovos de pets explosivos aparecem. No caso, ó, agora aqui da cidade eu tenho de 15 mil, de 26 mil, de 75 mil. Eu vou comprar esse ovo aqui, que é da cidade de 26 mil. Bora ver que míssil vai vir aí. Por favor, um mega forte! Peraí! Ah, esse aqui é comum, mas não é o mesmo, não. Eu comprei o de 15 mil do primeiro mapa. Ah, tá. E o que que saiu? Saiu um amarelo mais comum, velhote. Acho que é pior do que esse aqui que eu tenho. É só tu fazer assim, ó. Tu clica e coloca pra equipar os melhores. Deixa eu ver. Equipe os melhores. Pronto. Aqui, ó. O meu time tá com os melhores. Tenho três mísseis amarelos e dois vermelhos. Será que a gente consegue destruir o tanque? Eu acho que não. Ele é muito forte. Eu tentei lá um tempão e não sugou quase nada. Então vamos deixar esse aí em paz, Novote, que depois ele vai destruir a gente. Será que ele tá com raiva ainda? Ai, ai, ai. Será que ele... Se a gente passar perto dele, ele ia atinjar a gente? Na verdade, no começo, ele não tava me atingindo. Eu fui tentar atacar ele e ele me atacou. Então deixa ele pra lá, velhote. Deixa ele quieto. É. Agora aqui, ó. Os meus mísseis vão treinar apenas com os carros mais fracos, ok? Aqui, ó. Esse carro aqui. É só aproveitando aqui que a gente tá nessa batalha aqui com os mísseis explosivos. Vamos pedir aqui o like de vocês. Vou contar até três. E você deixa o like aí. Vamos lá, Novote. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Obrigado pelo seu like. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E passa lá no canal do Novote, que é Joga Novote. Tem muitos vídeos legais. Que eu estou aqui derrotando esses carros. Eu vou juntar mais 26 mil, Novote. Pra comprar outro ovo de pet explosivo. Já juntei. Nossa. Eita. Eita. O próximo é 75 mil, né? Eu vou juntar agora 26. Tá. Então eu vou comprar lá. Deixa eu ver. Já tô com 40. 50. Nossa. Eu já tô com muito aqui. Tô ganhando muita moeda. Oi. Eu vou pegar a recompensa agora. Ah, boa. Nossa, agora eu tenho 31 mil de moeda. Aê. Então deixa eu voltar lá. E vou comprar dois pets desse aqui. Um. Bora ver qual vai ser o primeiro. Tantarana. Já sei. Amarelo. Como sempre. Eu só tiro amarelo. Sabia. O outro. De novo amarelo. Quer ver? Ah, de novo. Olha aqui. Deixa eu ver. Equipando os melhores. Meu time tá só de míssel amarelo. Olha aqui. Velhote. Eu tirei um Maverick, que é raro. Eita, Novote. Que sorte. Vou comprar outro aqui. Vamos ver se sai um raro também. Será que agora o meu time tá poderoso? Vocês cinco pets explosivos conseguirão destruir um tanque? Eu não sei. Acho que não. Deixa eu olhar os teus. Olha aqui. Cadê os teus? Eu tô aqui no início. Ah, sabe o que dá pra te fazer? Eu vou comprar... Ah, não. 3 mil gemas pra comprar o teletransportador. O teletransport pra cidade. E velhote são todos comuns? É. Olha os meus aqui. Épico, raro, raro, comum, comum. Eita, Novote. Como que tu tirou tudo raro e épico? Poxa. E agora? Foi sorte. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou juntar 65 mil moedas pra ir pra selva. É bom. Eita. Que eu não quero mais ficar aqui nessa cidade. Será que dá pra gente destruir também esse negócio amarelo? Eu nem testei. Esse guindaste? É. Bora ver. Ah, dá certo. Dá certo. Olha. Vai ser fácil, ó. Destruiu isso agora. Pronto. Beleza. Aqui mais um carro. Eita. O que foi que ele fez? Velhote. Dá até pra destruir isso aqui do meio. Olha aqui. Nossa, o que é isso? Uma usina nuclear. Mas olha a vida. 199 mil. Mas pelo menos não ataca a gente. Novote, eu vou ficar nesses mais fracos, viu? Porque a gente destrói mais rápido. 89 mil. Tchau, Novote. Já, já tô indo. Tô na selva. O que é que tem aqui na selva? Nossa, tem de novo isso aqui. Tem uns jipes. Tem um avião quebrado. Nossa. Pelo menos não tem tanque aqui pra batalhar. Já precisa ter um helicóptero que fica atacando a gente? Eu acho que não. Novote, as coisas aqui na selva são bem difíceis de destruir. Os meus pets explosivos não tão tão fortes assim. Não acredito. O que é que eu vou fazer? Tô chegando aí pra te ajudar porque eu estou com 73 mil. Então vem, Novote. Cheguei. Esse negócio aqui verde é muito difícil de quebrar. Olha isso. E tu viu que tem em todos os mapas, né? Só que eles vão ficando mais fortes. É, eu vou tentar destruir esse jipe. Ah, o jipe é mais fácil. Pronto. Então, por enquanto, vamos treinar no jipe. Depois que a gente ficar mais forte, eu vou quebrar essas coisas verdes aí. Que não sei o que que é. Agora aqui, uma barraca. A barraca é muito fácil. E essa torre. Cadê? Torre de madeira deve ser fácil também. Deixa eu ver. Torre de madeira. Eita, não. É resistente, viu? É resistente demais. Olha isso. Eita, que eu já tô com 164 mil. Passei de nível. Eu não sei nem como. Mas agora, eu vou tentar comprar um pet aqui da selva, lá na loja. E vamos ver o que que vai sair. Me diz o valor, que eu tô com 112 mil. Se eu puder comprar, eu também vou lá. Tem de 50 mil, de 32 mil e 500. Nossa, tem um aqui que é um tubarão. Ah, então vou. Vou comprar. Eu vou tentar comprar um desse. Bora ver o que que vai sair. Tcharam! Primeiro de hoje. Qual vai ser da selva? Nossa, parece uma abelha. O meu foi aqui que parece uma zebra. Eita, esse aqui é épico, Novote. Tirei a abelha épica. Abelha explosiva. Boa! Mais um. Olha, tirei esse aqui. Comum. Vou comprar mais um. Vou comprar mais um também. Bora ver o que que vai vir. Um raro. Olha! O mesmo. Esse aqui parece uma libélula. Dragonfly. Libélula explosiva. Eu vou comprar agora esse aqui de 32 mil e 500. Bora ver o que que vai vir. Tcharam! E o meu. Eita, um tigre. Eu também tirei esse, o tigre. Eita, agora sim, galera. Os nossos pets explosivos estão muito poderosos. Olha como é que ficou aqui o meu time, Novote. Tá vendo? Tem uma libélula. Tem uma abelha. Tem um tigre. E os comuns lá atrás. Gostou? Gostei. E esse aqui é zebra, né? Esse preto com branco? É, tipo uma zebra. Ah, eu tenho um desse também. Zebra. Eu tenho dois. Então bora, Novote. Que agora os mísseis estão super poderosos com esses de animais. Bem que tu falou, né? Na selva tem vários animais explosivos. Gostei. Eu falei leão, mas saiu tigre. É bem próximo, né? E aí, galera? Vocês gostaram? Eu gostei muito desse aqui, ó. Que parece uma abelha e é épico. Será que a gente consegue agora destruir aquele tanque? Vamos tentar? Bora. Bora aqui. Agora estão os fortes. Toma isso. Eita, Novote. Ele tá acertando. Nossa, ele é muito poderoso. Ele não é destruído tão fácil não, viu? Engraçado que ele aparece no segundo mapa. Devia ser só lá no quinto, sei lá. Porque é tão forte. Pois é. Então eu desisto de batalhar com ele. Eu vou embora. Vou pra selva. Tchau. Tá, toma. Eu vou sair daqui, senão eu não vou perder. Vamos pra lá. Por favor. Ai, ele tá me acertando. Melhor me ajuda. Fui embora. Aqui ele não acerta a gente, Novote. Agora sim, cadê? Olha os meus pets explosivos. Ataquem aqui. Nossa, eles destruem o Jeep em um segundo apenas. Olha isso. Os teus, porque os meus não. Ah, mas é porque o teu avião é mais difícil de quebrar, né não? Ah, tá. O Jeep... Ih, ele tá aqui, velhote. O tanque. O quê? Tá me atingindo. O que o tanque tá fazendo aqui? Nossa, Novote. Ele me destruiu. Não sabia que o tanque acertava aqui também. Já juntei mais de 300 mil moedas e vou pro deserto. Tchau, Novote. Vai, velhote. Vai lá e me diz o que tem. Tcharam. Eita, o que é isso? Tem aqui... Peraí. Tem esfinge. Tem pirâmide. Tem muita coisa. Tem pirâmide gigante ou pequena? Pequena, mas é muito difícil de quebrar isso aqui. Nossa. Eita. Tem que comprar novos pets, então. É verdade. Eu vou juntar aqui 200 mil pra ver se eu compro pet do deserto, né? Porque a gente já pode comprar... Nossa, essa esfinge aqui é difícil de quebrar. A pirâmide. Eita, pirâmide. É mais impossível ainda. Tá tudo complicado aqui, Novote. Eu não sei se foi uma boa escolha vir pra cá. Pronto. Destruí aqui a pirâmide. Agora eu vou voltar e ver o que tem pra comprar lá. Do deserto. Deixa eu ver. O deserto é aqui. Lá em cima. O mais barato é 275 mil. Eita. Tem esse aqui de 300. Eu vou comprar um. Bora ver o que vai vir. Qual será o pet explosivo comum? Tirei esse aqui, mas eu acho que ele é mais forte que os outros. Cheguei no deserto. Tô aqui no baú, velho. Acho que eu acho que é o mais fraco, né? Pra destruir. Tá, eu tô indo pra aí. Deixa eu ver se eu consigo criar um teletransporte. Não dá. Pronto. Criei um teletransporte pra ir pra selva. Aí eu vou direto depois pro deserto. Só isso. Cheguei. O negócio é que o teletransporte é com gema, né? Eu tenho 5 mil gemas. Eu não consigo comprar. Olha como é que tá aqui meu time. Tá muito legal. Na verdade, Novote, eu confesso que eu gostei mais dos pets da selva, né? Porque tem tigre, libêlula. Bora ver como é que vai ficar aqui. Eita, tá difícil, hein? Tô com 300 mil, velhote. Eu ganhei uma recompensa. Vou comprar agora. Um pet do deserto. Eita, que sorte. Então bora aqui. A gente vai ficar forte, galera. Destruindo. Daqui a pouco a gente vai. Pessoal, agora estou pronto para ir pra praia, Novote. Aqui faz muito calor. Tchau, vou pra praia. Eita, será que tem tubarão lá? Ih, pode ter um tubarão explosivo. Acabei de chegar. Nossa, será que esse castelo de areia é fácil de destruir? Vou tentar. Vai. Ah, até que é fácil, Novote. Não é tão difícil, não, ó. Tem água aí? Na verdade, não pode entrar, eu acho. Ah, sabe o que que é? Que o próximo mapa é no fundo do mar, entendeu? Sério? Eita, deve ser muito legal. É porque aqui é na praia que a gente tá. E depois a gente vai mergulhar no mar. Inclusive, eu já vou comprar aqui um pet da praia. Bora ver quanto é que custa. Eu tô com um milhão e pouco. Tô quase conseguindo uns 12 milhões. Eita, o mais barato aqui da praia. Sabe quanto é que é? 900 mil. Tu tem esse dinheiro? Tenho. Vou comprar o meu primeiro pet explosivo da praia e tirei um arpão comum. Poxa, não queria. Como queria épico. Deixa eu pegar aqui a recompensa. Mas deve ser forte, velhote. Deve ser melhor do que os que tu tinha. E acabei de ganhar uma recompensa de um milhão e quatrocentos mil. Vou comprar mais um aqui. Bora ver o que que vai sair. Uma coisa boa, por favor. É um peixe? É um peixe explosivo. Sei lá o que é isso. Mas é comum. Deve ser bom, né? Bora equipar os melhores. Ok. E, Novote, sabe qual é o meu mais forte de todos ainda? É uma abelha que eu tirei lá na selva, que é épica. O meu é no deserto, que é épico. Então, a abelha tá aqui, o peixe e esse arpão. E aqueles outros lá, eu peguei no deserto. Então, vou criar um teletransporte lá pra praia. E, vamos lá. Vou esperar o Novote enquanto eu destruo o castelo de areias. Eu já posso ir. Já tô chegando. Então, vem, Novote, que eu tô aqui. Agora eu vou destruir um barco. Será que vai? Ah, o barco tá fácil, né? Os meus pets explosivos estão muito poderosos, Novote. Vai conseguir destruir tudo pra depois irmos pro fundo do mar. Sabe quanto custa o fundo do mar? Cinco milhões? Dez milhões. Ih, passei longe, hein? Não, mas a gente tá conseguindo moeda fácil, né? Então, não tem problema. Vamos lá. Vou esperar o Novote chegar aqui. Ih, já tá aqui destruindo. Ó, quando eu acho que o Novote não tá, tá destruindo já o farol. E, olha isso. São muito poderosos. Eita. Eu acho que os meus estão mais poderosos que o teu, velhote. Será? Quanto é que dá o teu mais forte de dano? É 1.900. E o teu? 871. Nossa, Novote, é mesmo? É porque eu tirei o épico do deserto. Eita. Eu quero tirar o épico da praia. Será que tem como? O que é isso aqui que caiu? É um barco? É um barco? É só o latão de um barco. Ou é um navio, Novote? É o casco de um navio? É o casco de um navio. Vamos lá. Então, vamos juntar aqui, galera, pra gente chegar no fundo do mar. Chegou a hora de irmos para o fundo do mar. Tá preparado, Novote? Preparado. Então, vamos entrar aqui no submarino. Eita. Cadê? Entrou? Cheguei. E tô aqui no fundo do mar, Novote. Como é que é aí? A fenda do biquíni? Parece. Tem aqui umas bombas. Dá pra destruir? Ah, fácil demais, ó. Uhul. Destruindo aqui essas bombas. O que mais? Tem navio naufragado. Cheguei. Eita, esse navio naufragado demora, hein? Eu vou começar por essas bombas aqui, que são as mais fracas, sabe? Ah, tá tranquilo aqui, Velhote, né? O que que tem mais? Navio. Tem aqueles negócios, né? Aqueles quadrados. Tem presente. Então, eu vou tentar esse navio aqui. Bora ver. Se eu consigo destruir um navio de quatrocentos e poucos mil. Eita. Vai demorar muito. Eu tô com cinco milhões de moedas. Eu tô com dois milhões só. Então, a gente dá pra te comprar um pet lá. Deixa eu ver quanto que é o pet lá do fundo do mar. Tem um de dois milhões. Vou comprar. Vou comprar também. Eita. O que que será que vai vir? Favão bom. Tubarão. Olha. Uma lula. Tirei um tubarão, Novote. Ele é épico. O meu é raro. Eita. Ele dá seis mil de poder. O meu dá quatro mil. Então, o teu foi o melhor, hein? Olha esse tubarão explosivo. É um míssel de tubarão. Então, deixa eu voltar lá pro fundo do mar. Que agora vai ser legal. Eu vou conseguir destruir aquele navio naufragado bem rápido. Quer ver? Sabe o que eu tirei? Hum. Aquele peixe pescador. Ah, sei. Ele dá 4.3. Ele é raro também. Ah, eu quero comprar mais um. Deixa eu juntar mais moedas, ó. Tá fácil, Novote. Destruir. Esse navio, ele já tá todo amassado. E esse tubarão aqui é o mais poderoso até, ó. É o tubarão. Depois eu comprei esse que parece uma águia. E depois vem aquele que eu te falei que era da abilha, né? Ainda tem o peixe e o arpão. Destruí. Agora tenho 3 milhões de moedas. E vou voltar lá pra comprar mais um pet do fundo do mar. Hum, deixa eu ver aqui. Eu também. Vou comprar de 3 milhões. Tu vai comprar de 2 ou de 3? Eu não sei. Tô vendo aqui. Parece que são iguais. Tem um tubarão aqui. Vou comprar o de 2. Tem uma diferença aqui, ó. Tá, vou comprar o de 3, então. Comprei o de 3. Bora ver o que que vai vir. Olha, o que que é isso? Nem sei o que que é. Tira uma lula. Que bicho é esse? Eu nem sei. Alguma coisa do fundo do mar. Quanto que dá? Nossa, ele só dá 1.600. Poxa. Pouco, né? É, olha aqui. Ah, eu acho que é um submarino, né? Não, Novote. O que que é isso aqui? Esse azul. Deixa eu ver. Tá vendo aqui esse azul do lado? E velhote. Acho que é um tipo de peixe. Será que é um peixe? Olha, Novote, tira aqui. Lula e tem esse Angerfish. Legal. Eu tô com 15 mil de poder. Novote, tá com 21 mil. Eita, Novote. Olha o tanto de moeda aqui, velhote. No chão, tu tá pegando? Tô. Só que essas moedas aqui valem poucos. O que vale muito é lá no fundo do mar. Voltei pro fundo do mar. Ah, é verdade. Pessoal, mas pelo menos a gente conseguiu juntar muitos pets explosivos e chegamos até o fundo do mar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tchau, Novote. Tchau. 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 Tchau.